Carlos Alberto acorda todos os dias cedo e vai trabalhar. Com seu gol de segunda mão, que só conseguiu comprar depois de um consórcio, atravessa a cidade sem ter que pegar um ônibus, um trem cheio e uma baldeação de metrô, ainda que o preço da gasolina esteja extremamente caro. Carlos Alberto sabe que ganha mal e está cansado de ser pago pelo trabalho de três e aturar a burrice do seu chefe enquanto luta muito para pagar a mensalidade da sua faculdade particular. Mas, como seu sonho é ficar milionário e pagar uma casa para sua mãe, ele adotou a filosofia de que é melhor trabalhar enquanto os outros dormem, fazendo bicos de Uber nos fins de semana. É um cidadão de bem, honesto e trabalhador, do jeito que foi educado para si. Por isso, Carlos Alberto fica puto quando para no sinal e vê mais um cara pedindo dinheiro. Não aguenta mais ver a rua entupida de nóias, como ele diz, o tempo todo querendo alguma coisa. Afinal, aquele cara poderia estar trabalhando, ralando que nem ele, pagando seus impostos, buscando oportunidades, sem beber, sem fumar, sem consumir droga, sem mamar na teta do Estado com suas bolsas e esmola. Por isso, passa reto toda vez, fecha o vidro e jura para si mesmo que vagabundo não é problema seu. Pois então, quantos milhões de Carlos Alberto não existem por aí? Talvez ele seja seu chefe, teu colega de trabalho, teu irmão, teu pai, tua tia, tua cunhada, sua prima de sétimo grau, ou talvez seja você. E algum dia, também pode ter sido eu. Todos nós já fomos, somos ou corremos o risco de nos tornar um Carlos Alberto. Somos criados para ter horror à pobre. E aí? Suave? Tranquilo? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre aporofobia. Um preconceito pouquíssimo falado e talvez o mais naturalizado deles. Antes de mais nada, não se esqueça de like, inscrição, sininho, comentar aqui embaixo. E se você ver valor nesse vídeo, não se esquece do Pix lá no final, combinado? O Normose depende e conta com a participação de todos. Enfim, recados dados, um bom vídeo pra você. Em 2017, aporofobia foi o termo cunhado pela filósofa espanhola Adela Cortina, que se tornou a palavra do ano na Espanha. Vencendo de outras como bitcoin, uberização, fake news. E por que aporofobia? Porque essa palavra é capaz de provocar uma transformação na nossa realidade social. Com essa expressão, Adela quis nomear a rejeição, o nojo, o medo que existe contra os pobres. Mas atenção, pobre não é só a pessoa sem recursos materiais. Como explica no seu livro A Porofobia, a aversão ao pobre, pobre é o desamparado, o sem força social pra se defender, sem condições materiais e política de seguir os seus planos de vida. E é claro, esse desprezo não é determinado por algum dano específico. Não é porque essa pessoa fez algum mal, cometeu algum crime ou sei lá o que. É só porque a pessoa é pobre. Pegamos, por exemplo, Maria. Uma mulher de 27 anos com 3 filhos. Todos os dias, Maria para na frente de uma igreja, com um filho no colo e mais dois, e oferece pano de prato pra todo mundo que passa. 3 por 10 reais. 90% das pessoas sequer olham pra Maria. Os que olham, geralmente pensam que é uma mãe que está explorando seus filhos pra conseguir esmola. Pensam, que absurdo, deixando Maria na mesma situação. Ao julgar Maria, ninguém vê sua história. Ninguém sabe, por exemplo, que as crianças estão com ela porque não tem com quem deixar. Ninguém sabe que o seu marido está trabalhando numa construção, e apesar de lá botar da 6 a 6 no sol a pino, o dinheiro não dá pra pagar as contas e os custos das crianças. Ninguém sabe que as crianças já passaram a manhã na escola, estão com o dever de casa feito, e que Maria é uma excelente costureira, que tinha sonhos, sonhava em fazer vestido de noiva. Não conseguiu o vestido, não conseguiu casar, e hoje não sonha mais. Lhe faltam condições materiais para o sonho. No entanto, quem passa por Maria na calçada, só sabe que ela é pobre. O suficiente pra que a vejam com desprezo e horror. Porque afinal, somos criados pra acreditar que pobre é pobre porque quer, porque não quis, porque não conseguiu fazer melhor. Essa é, por sinal, uma das primeiras razões que explicam por que a gente tem horror à pobre. Acreditamos que a pobreza é voluntária, uma escolha. Dane-se que a pobreza é determinada por múltiplos fatores sociais que não respondem às vontades individuais, como a falta de acesso à saúde, educação, transporte, saneamento básico, habitação, transfobia, racismo estrutural. Jogamos tudo no indivíduo pobre. Caçoamos dele. Fazemos piada do pobre. Mesmo aqueles que são pobres. Se de fato passarmos a olhar os dados, objetivos e materiais da condição do brasileiro médio comum, estamos todos muito mais próximos à pobreza do que desse lugar social que nos imaginamos. Em outras palavras, pobre também tem preconceito contra pobre. Isso faz parte do imaginário nacional. Constitui, por exemplo, o nosso tipo de humor. Faz parte do humor brasileiro essescânio. E claro, entendemos que o humor tem questionamento, subversão, ironia, mas também é muito lixo. Só a reprodução do senso comum, mas que marca um período histórico e um jeito de pensar da população, e que por isso merece reflexão. O desprezo e o escânio com o pobre tem lastro histórico no nosso humor. Ou seja, a real é que o Brasil inteiro sofre da síndrome de Caco Antibes. O famoso personagem dos anos 90, interpretado por Miguel Falabella, em Saia de Baixo, foi um grande símbolo de um período. Uma classe média branca, machista, preconceituosa, que ridicularizava o pobre na sua escolha de nomes, cheiros, hábitos, falta de dinheiro, maneira de falar. É horror a pobre. Mesmo ele, que não trabalhava, tinha problemas financeiros, era um pobre. Aí senta, aí vai pra praia. A mulher gorda na frente com aquela camisinha de viscote, com aquela banha pulando. Se via com um pote real, rosto aquilino, cabelos loiros. Ele era superior na aparência. E é muito doido de pensar que o personagem foi construído para debochar da linguagem popular do pobre, assumindo o lado da linguagem culta, enquanto errava e não utilizava corretamente as normas gramaticais cultas. Aquela representação daqueles que gostam de performar alta cultura e zumbar o que é popular, sem perceber que eles próprios fazem muito mais parte do povo de que uma ilusória elite na qual se sentem parte. Mas quem é essa classe média que Caco Antibes representava? Uma classe média que, apesar de não ter propriedade dos meios de produção e nem ser detentora de capital, também não vende a sua força de trabalho da maneira clássica. Ou seja, pequenos proprietários, comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais, herdeiros de pequenos comércios, ou seja, os tios Vavá e as caçandras da vida. Essas pessoas, na verdade, não fazem parte das elites, mas compraram uma ideologia de empreendedorismo e acreditam, portanto, que um dia chegarão lá. Para conseguirem reafirmar essa identidade e formar aquilo que pode ser dito como hábitos de uma classe, há que se fazer uma diferenciação em relação às outras classes, reforçando estilos de vida que reforcem polarizações e, como diria Pierre Bourdieu, traçam fronteiras entre o bem e o mal, o vulgar e o distinto, o sagrado e o profano, aqueles que parecem ricos e os pobres. Imagine Lucas, engenheiro, 27 anos e conhecido pelos amigos como Luqueta. O sonho de Luqueta é se tornar diretor de uma empresa, ganhar 30 mil por mês e viajar para fora uma vez na vida. Luqueta é formado em uma federal, uma das melhores universidades do país, fala inglês fluente e já fez intercâmbio para o Canadá. Ele é filho de uma acadêmica e um pai advogado, os primeiros de suas famílias a terem faculdade e trabalharam muito para que ele tivesse boa educação. Por isso, Luqueta trabalha 12 horas por dia, faz um MBA caríssimo, pago pelos pais, que parcelaram um curso em 30 vezes, mas acreditam no sucesso do filho e, por isso, eles acreditam muito no mercado. Luqueta namora Daniela, uma analista de marketing de um grande banco que, aos 29 anos, é obcecado em investimentos para fazer seu dinheiro render e, por isso, coloca nas bios de sua rede social que é empreendedora e investidora. Só tem uma pequena coisinha que Luqueta e Daniela não sabem. Apesar do seu currículo, eles não são empreendedores e investidores no mercado financeiro. Eles continuam sendo trabalhadores, funcionários fugindo do medo de ser pobre ou ostentando um lifestyle de riqueza. Mas se vocês derem muito sangue no trabalho, Daniela e Luqueta, o máximo que vocês vão garantir é a férias nas Bahamas do seu patrão e dos acionistas da empresa que vocês trabalham. Se o máximo que você consegue, juntando o suor de cada gota do seu trabalho, é sonhar para que um dia, quem sabe, você compre um apartamento com uma varanda gourmet e um carro do ano, você é trabalhador. Um fudido como Caco Antibes, que come frango e arrota peru e que precisa perceber que está mais próximo da Maria do que de um Paulo Guedes. Quando Luqueta e Daniela voltam do trabalho e cruzam Maria com seus filhos, eles se sentem superiores porque trabalham. Eles pensam, eu sou do bem, eu sou trabalhador, eu pago os meus impostos, trabalho pra caramba. E essa mulher aí, colocando os filhos pra pedir esmola. Que absurdo. Enquanto eu dou o sangue pra receber um pouco, o outro tem a audácia de me pedir um pouquinho que eu tenho na rua. Vai trabalhar, vagabundo. Entende como o próprio sistema te planta a porofobia a todo momento? Agora, isso não quer dizer que o ser humano é egoísta. Segundo Adélia, um dos motivos que Darwin demorou pra publicar suas teorias foi justamente a descoberta de um altruísmo biológico, muito difícil pra ele compreender de dentro da sua teoria de seleção natural. Como explicar o altruísmo entre seres que deveriam estar competindo na luta pela vida? E a explicação, segundo a filósofa, é que os seres humanos são egoístas, mas também são altruístas no sentido que estão dispostos a ajudar os outros a partir de uma troca. Como explica a filósofa espanhola, o pobre quebra a lógica do dar e receber. Como vivemos numa sociedade que jura ser contratualista, funcionamos à base do seguinte, pra ter um pedaço de bolo, você tem que trazer o ingrediente. Só que o pobre não consegue ter espaço pra comprar o ingrediente e vai morrer de fome sem a sua comida. As Danielas, os Luquetas e os Cacos preferem deixar a situação como está porque precisam desse grupo excluído pra se diferenciar. Por isso fazem questão de mostrar que não são pobres. Tem roupa top, usam perfume top, um carro top, vão na balada top, tem um apê top, frequentam barzinhos top, escutam música top. Tudo pra mostrar que não são pobres. E não tinha como Daniela pensar muito diferente, sendo que a sua mãe, dona Helena, 63 anos, é daquelas coroas top. Mora num bairro nobre, vive reclamando da população de rua, diz que agora a cidade está perigosa porque defendem bandido. Dá nem mais pra andar com o celular na mão que vem alguém que te tasca seu iPhone novo e rouba seu cachorro pra trocar por pedra de crack. Bom, era na ditadura que não tinha esmola. E não pode dar não, viu? Quanto mais se dá, mais pede. Eles viram vagabundo. E esmola só faz reproduzir esses sem vergonhas. Dona Helena foi a primeira do seu bairro que estava lá na manifestação contra a construção de metrô na sua região. Transporte de maconheiro, gente viciada, pobre. Metrô não serve pra nada. Isso aqui é bairro de gente diferenciada. Protestaram contra o metrô. Ah, eu acho que não tem que ter metrô aqui mesmo porque, tipo, lá embaixo já tem o metrô. Não sei. Pra as domésticas que trabalham aqui na região, pra essas pessoas não seria útil? Seria, mas porque nesse ponto eu acho que atrapalharia, ficaria. A iluminação que não está certa. Eu sou contra. Chegamos, então, a todos os elementos da síndrome de Caco Antibes. A ideia de que a pobreza é voluntária, a lógica de quem produz mais capital vale mais, o sentimento de superioridade de ricos e pobres e a crença de que a culpa é do povão que só traz problemas. Então você consegue entender que a aporofobia é estrutural na nossa sociedade? Nos atravessa desde pequenos? Ou você nunca pensou que no prédio da Daniela e da Dona Helena tem elevadores sociais e de serviço e quartinho de empregada pra ninguém se misturar? A identidade da nossa sociedade está atrelada ao sucesso financeiro, à aquisição de bens e tudo fora dessa linha é considerado fracasso. Somos tão criados à competição cruel que até os pobres exercem a aporofobia com os mais pobres. Porque botaram os ônibus horrorosos, que saíram as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus. E aí chegamos na ponta desse problema, quando algum desses Caco Antibes chega no poder público. E então, toma-lhe gentrificação. O processo de transformar as zonas periféricas ou centrais em bairros nobres e sem gente diferenciada toma conta das cidades brasileiras que através de políticas públicas que prometem mais segurança para alguns, simplesmente desaparecem e aniquilam outros. Não dê o peixe, ensine a pescar, não dê esmola, dê futuro, dê dignidade, dê cidadania, pode dar tudo, menos esmola. E aí quem passa andando na rua não dá dignidade, não dá futuro, não dá o peixe, não ensina a pescar e nem dá esmola. Outro lado da porofobia que não dá para ignorar são as políticas com imigrantes pobres. Em seu livro, Adela indaga por que aceitamos tão bem os imigrantes com dinheiro, brancos que vão para o país investir, mas criamos empecilhos para os refugiados. Além de racismo e xenofobia, há porofobia. Em 2017, 81 milhões de turistas chegaram à Espanha. A mídia comemorou porque o turismo é a principal renda do país. Estrangeiros não produzem xenofobia e os imigrantes na Espanha eram acolhidos e tratados com carinho até os imigrantes pobres começarem a vir dos países em guerra. Só que tem algo que os Caco Antibios, os Paulo Guedes, as Danielas, os Luquetas, as Dona Helena e os Carlos esquecem. Todo mundo tem algo a oferecer. Todo mundo. Não se nega a humanidade a ninguém. Um dia me formar jornalismo igual vocês. Por isso que a violência com o Padre Júlio é tão grande. Estou feliz por não estar do lado de quem venceu. O meu lado será sempre os pobres, os fracos e os pequenos. Mesmo sendo ele um idoso, religioso, cristão, ele continua sofrendo ataques aporofóbicos gigantes. Justamente da comunidade cristã, porque ele acolhe os pobres. E isso incomoda. Pobre não é para ser acolhido, pobre é para ser ignorado. Padre Júlio responde num gesto sincero que numa pessoa de rua, num refugiado, num trabalhador informal, num usuário de drogas, numa prostituta, enfim, em alguém desamparado há também a imagem de Deus. Ok, talvez você não seja religioso, eu também não sou. Mas o que ele quer provocar nos religiosos é dizer que é ali uma pessoa, alguém de carne e osso, um ser vivo, um igual. Filho, portanto, de Deus. Pessoa tem sonhos, todos nós temos sonhos, talentos. Só que quando o Padre Júlio nos coloca diante do espelho, é mais fácil atacar o mensageiro. E a questão é que ao criminalizar, desprezar, odiar os pobres, também estamos perdendo grandes contribuições que essas pessoas poderiam estar oferecendo ao mundo se tivessem espaço, visibilidade e chance de prosperar. A aporofobia é uma doença social que existe em todos nós. E por isso a sua cura é coletiva. E o primeiro passo é reconhecê-lo, saber que ele acontece e trabalhar para desativar esse fenômeno, tanto na esfera individual como no nosso meio social. Porque, diga lá, quantos amigos do seu ciclo social tem muita diferença econômica com você? Muitos? Sabe a Maria? A mãe que tem que sentar numa calçada quente para dar a vida mais digna para sua família e trazer os seus filhos depois da escola? Depois de um dia longo na rua, ela ainda costura as roupas da família enquanto todos dormem. Remem da meias, camisas, cuecas. Às vezes dá até para escrever o nome do bebê na sua roupinha. Mesmo quando passa da meia-noite, ela é caprichosa. É com facilidade que ela consegue passar a linha no tecido. Quem vê de longe nem nota que ali tinha um buraco, um furinho. As suas mãos são miraculosas. Em trapos brancos, ela faz brotar rosas, margaridas, lírios e outras coisas floridas. Limões, maçãs, bananas, gatinhos, galinhas, ratinhos, uma flora e uma fauna que nem cabem nessa anedota. Mas ninguém nota. O que será que Maria poderia ser capaz se enfim tivesse segurança e paz? Qual seria o potencial de Maria se não tivesse sempre na correria, com mais dinheiro e oportunidades para realizar os sonhos que ela queria? Se ela pudesse fazer um baita curso de costura ao invés de só ficar na rua numa vida dura? Como diz o escritor Antoine Saint-Exupéry no livro Terra dos Homens, o que é tormenta na pobreza, e a gente acrescenta aqui na aporofobia, não é só negar esmola, negar comida, alguém que está com fome, não é só que acabar com programas de distribuição de renda é condenar famílias inteiras à miséria. Mas é que além de tudo isso, cada pessoa desprezada, odiada, aviltada, desprezada e invisibilizada pela pobreza e pela desigualdade social, é um Mozart assassinar. Diz Saint-Exupéry a Brian. O que me atormenta, as sopas populares não remediam. O que me atormenta, não são essas faces escavadas nem essa feiura. O que me atormenta é que em cada uma dessas pessoas há um Mozart assassinado. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe seu like, sininho, inscrição, faça um pique se puder ou assine o Catarse, que é o financiamento que mantém isso aqui vivo. Busque ficar suave, tranquilo, é nóis e falou-se. Vamos lá.